Olá Santa Catarina, somos a Malharia Estuarte, queremos lhe convidar para conhecer nossas lojas. Em Canela, na Praça Matriz e em Nova Petrópolis, na estrada entre Gramado e Nova Petrópolis, aqui você vai encontrar malhas de ricô de fabricação própria, além de malhas de fabricação própria, couros, artesanato, presentes e muito mais. Malharia Estuarte, esperamos por você!